Até a jornalista esquerdista militante da Globo reconhece erro de Lula e que governo do petista pode ser um desastre. Salve, patriotas! Ara Oliveira falando. Vou mostrar pra vocês agora o que essa jornalista da Globo falou do Lula. Se você gostar desse vídeo, deixa um like e compartilha pra geral. Agora vamos para as informações. Ela disse o seguinte, eu acho que também o governo de transição, o governo Lula 3, não entendeu o recado das urnas. Comenta Andréa Sade sobre mudança na lei das estatais. Veja o vídeo. Muita gente falava, ah, vai ser a volta dos esquemas. E o Bolsonaro tanto sabia disso que ele batia nessa tecla nos debates. Isso nos grupos qualitativos, a gente acompanhou, isso pegava muito. Então, eu acho que também tem um recado de que o governo de transição, o governo Lula 3, não entendeu o recado das urnas. Quer dizer assim, sim, o governo se elegeu, Lula é o presidente, tá tudo certo, mas é pra fazer, vai voltar? É o governo Dilma 3? Qual Lula? Que governo Lula é esse? Porque não só eles aprovaram essa medida nessa tabelinha centrão e transição, como que é a grande figura do governo do PT que deu errado, que é o governo Dilma. Pois é, galera, agora eu quero saber de você, a sua opinião. Qual o seu grau de satisfação com o possível governo Lula, de 0 a 10? Deixa nos comentários, compartilha esse vídeo pra geral. Um salve pra vocês e até já!